Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A campanha de vacinação foi intensificada nas comunidades do Iranduba, região metropolitana da capital. Quase 90% do público-alvo já receberam a vacinação contra a H1N1. Desde o início da campanha de vacinação contra a influenza, os trabalhos das equipes são intensificados na comunidade do Cacau-Pireira, região metropolitana de Manaus. Cerca de 100 pessoas são vacinadas por dia e 86% do público-alvo foram imunizados. Colocamos em decorrência o valor que tem de sairmos em campo e fazer essa busca ativa de acompanhar e realizar essas vacinas. Em Iranduba, a meta é vacinar 10 mil pessoas do grupo prioritário. E para isso, 21 equipes de imunização realizam trabalho em 4 unidades de saúde. Além do atendimento nas unidades de saúde, os agentes percorrem as casas da comunidade. A intenção é conscientizar a todos sobre a importância da vacinação. Foi o caso de dona Alta. Depois de receber a equipe, ela veio tomar a vacina. Minha pressão estava muito alta e não deu para fazer. Quer dizer, elas pediram que eu viesse aqui ao posto. Mas como continuava alta, eu fui primeiro me consultar com o médico. Aí ele disse que eu podia fazer. Evelyn trouxe o filho de 9 meses para ser vacinado. O bebê tem imunidade baixa, por isso a mãe sabe da necessidade de se prevenir. Tem muita dificuldade, ele não respira direito, uma vez quase ele passa mal mesmo. Então eu vim para prevenir. Essa enfermeira explica que crianças entre 6 meses e 2 anos precisam retornar 30 dias depois para tomar a segunda dose. Para que ela não esqueça, nós fazemos um registro. Um registro a lápis, né? Identificando a data de retorno. E também as orientações em relação a essa vacina. Nesta clínica particular de Manaus, a procura também é grande. A vacina custa R$ 150,00 e em média 120 pessoas são imunizadas por dia. Devido a alta demanda, o estoque deve acabar na próxima semana. Tem a parte boa, né? Que realmente esse ano a população se conscientizou que realmente precisa se vacinar. H1N1 é uma doença realmente que precisa estar aí se imunizando todos os anos. Na capital, sete casos da gripe H1N1 foram registrados. A campanha de vacinação na rede pública vai até o dia 20 deste mês. Na tarde de hoje, um homem foi executado com dois tiros dentro da casa dele na Compensa Zona Oeste da capital. O pai da vítima ficou ferido. A polícia acredita em acerto de contas. Renato Souza Santos estava na casa dele quando foi surpreendido por dois homens armados que invadiram a residência e efetuaram os disparos contra ele. Dois tiros acertaram a cabeça da vítima. O pai, o idoso, teve mais sorte que o filho. Foi atingido de raspão também na cabeça. Vai ser aberto o inquérito na delegacia da Polícia Civil, né? Vai chamar as testemunhas, ouvir quem conhecia, essas coisas, né? E vai ser feito o procedimento. De acordo com testemunhas, Renato era envolvido com o tráfico de drogas e recebia ameaças por causa de dívidas contraficantes, 4 mil reais. E por isso, a polícia suspeita em acerto de contas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje um balanço que mostra que os crimes de latrocínio aumentaram 72% aqui na capital. A reunião serviu para lançar estratégias de combate aos crimes de maior incidência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve redução em homicídios e roubos no Amazonas. Em 2015, foram cerca de 1.300 assassinatos. E até abril deste ano, 274 mortes foram registradas. Uma redução de 13% em relação ao ano passado. Nós temos um número grande de homicídios, mas todos sabem que 70, 80% desses homicídios são ligados ao narcotráfico e, lógico, nós queremos acabar com isso, mas em muitos casos são criminosos se matando por disputa de espaço. Isso está diminuindo. Apesar disso, os números de latrocínios, roubos com incidência de morte, cresceram 72%. Foram 11 só nos primeiros quatro meses do ano. Além disso, a Polícia Militar listou os bairros onde mais acontecem crimes e o trabalho de patrulhamento foi intensificado. São eles, Terra Nova, Novo Israel, Santa Etelvina, Cidade de Deus e Tancredo Neves. Conforme o comandante da polícia, há uma migração de locais com maior incidência de crime a partir do momento que a polícia começa a atuar na área. A questão da marginalidade, o pessoal do tráfico, eles migram para outros locais, que é justamente o que a Polícia Militar e todo o sistema de segurança, eles fazem dioturnamente. Esse estudo é constantemente estudado pela Polícia Militar, pela PM3 e todo o tempo fica mudando. E eles mudam, migram e a gente faz essas operações justamente nesses setores. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação, com a repórter Mara Magalhães. Mais de 100 mil usuários do transporte coletivo de Manaus ficaram prejudicados nesta segunda-feira e uma nova paralisação dos rodoviários. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, afirmou que não vai reajustar a tarifa do transporte coletivo como o que é o Sinetran e nem ceder as pressões feitas pelos rodoviários que querem um aumento de 20% nos salários. E em protesto pelo peso da carga tributária do país, a Câmara dos Dirigentes Logistas Jovem de Manaus, em parceria com o Manau Ara Shopping, realizará o Dia de Liberdade de Impostos. Ao todo, 60 lojas participarão do evento, que acontece no dia 2 de junho. Essas e outras notícias você confere na edição impresso do Jornal Amazonas em tempo desta terça-feira. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo!